Fala deles maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? O público tá mais ou menos bem, eu tô com dor, tá? Eu estou com dor Eu tenho problema sério de rins, tá? Eu tenho... nem que seja um rin, né? Eu tenho problema de ácido úrico alto e o ácido úrico me leva a criar cálculo renal Olha que merda, né? E dói, cara, ficou dói O meu aniversário foi dia 10 de fevereiro Eu passei 10 de fevereiro Eu fui almoçar, eu botei tudo pra fora Eu fui almoçar da crise renal E não consegui ter uma puta gripe no dia 10, né? Então eu comemorei, mesmo assim, fiz questão na volta Peguei meus amigos, um amigo, dois, três amigos chegados Mais ou menos assim, dois ou três amigos chegados Falei em casa, comprei um bolinho salgadinho Eles comeram tudo, comeram assim E eu não comi nada, não comi nada Me deu febre a noite também por causa da gripe Ou por ficção urinária ou algo do tipo, né? E... mas eu fiquei feliz com a presença deles, né? Vai que poderia ser meu último aniversário, né? Então eu prefiro passar com pessoas que eu gosto, né? Minha família também E por aí vai, né? Então hoje não vai ser vídeo de não morri, né? Não morri, né? Fui no hospital de madrugada, não morri Aí tomei uma porrada de remédio Mas no hospital público não tem plano de saúde Olha que merda, né? Eu não tenho plano de saúde, devia ter, né? Toda hora tem problema renal De pedra no rio, essas coisas assim Tô pensando aqui que tá casquimando aí Só que tá em casa, como se tivesse tudo mal ferido, né? Aí tá coçando e arde, né? E... hospital público que eu fui É... lá tem ressonância magnética Tem... é... radiografia, tudo quebrado Maravilha, né? E sendo que o... 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 O IPTU de IPTU, né? Os hipóteses de Niterói são caríssimos O IPTU é o mais caro do Brasil E o hospital com esse equipamento quebrado, né? Parece que a gente obriga a fazer um plano de saúde, né? Porque o público, ele... ele não atende a gente, né? É a vergonha, né? É a vergonha Sou muito atentador para outro hospital público Que ajudava a ter um plano de saúde, né? Devia ter, devia até cortar os meus gastos, né? Que é a... a'... é... e... Espeza alta de família, né? Solidar de família De eu cortar e pre zekerar o plano de saúde E... e me apertar, né? Porque daqui a pouco eu vou ficar erradinho Eu tenho os problemas r crossover já há mais de 5 anos Porque daqui a pouco a partir dessa vai melhor Se continuar assim, né? Mas se a gente ficar falando de doença de tristeza A gente vai ficar até deprimido no vídeo, né? Um negócio... uma por que interessa Vamos tentar reparar esse S45 aqui né, da S45 ou Lenovo né, eu to meio lento tá, não to meio 100% não, o que acontece, essa máquina aqui não ta ligando nada, a ultima que a gente mexeu, acho que foi o ultimo video, ela acendia os leds, mas não fazia nada, só tinha o consumo primário, essa situação aqui deu um consumo de 0.4 contra a espetá-fonte ali, a CBS passa de leds, não faz nada, então ta um estado até teoricamente pior, apesar da outra não teve jeito, ta, vamos abrir a maca, vamos analisar e ver se vai dar reparo, mas antes, enquanto estou vivo né, peço humildemente que se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho ai, não custa nada, para esse canal crescer, o canal eu tenho 4 anos, não chegou a 20 mil inscritos né, será que para fazer esse canal crescer, eu tenho que fazer uma palhaçada, vou ter que me vestir boa, vou ter que fazer um fantabeal, acho que vou ter para fazer isso né, para dar um boom né, ai eu tenho que, eu não sei editar, vou ter que aprender a editar, falei com as palhaçadinhas de edição para o canal crescer, então o que que vale mais a pena nesse canal, esse aqui para crescer, é o conteúdo ou, falei, é firula, firula né, então vocês sabem, vocês sabem, porque eu gosto de conteúdo técnico, mas eu preciso que esse canal cresça também, eu só estou tendo uma média de 300, 300 pessoas por mês inscritos, eu acho que teoricamente um pouco, tá, para o canal tem 4 anos, com mais de 1.000 vídeos de reparo né, então se você é técnico que está vendo ai, se você precisa que está vendo esse vídeo, escreve ai no canal, não custa nada, faça comentário no final do vídeo, e ative o sininho, se lhe faz um favor, para ver esse canal primeiro até chegar aos 40 mil, 50 mil até o final do ano, pelo menos né, se Deus quiser, você ajuda a gente ai né, porque eu acho que o conteúdo merece, como ajuda muita gente ai, como fala que eu já me ativei muito com os meus vídeos, então, está na hora de me ajudar, então por favor, se inscreve no canal ai, pelo menos, já ajuda o amigo, ok, e também, se você quer me ajudar um pouco além disso, e quer ser membro do canal, e entrar no grupo exclusivo no Telegram comigo, além de vários vídeos que tem na área de membro lá né, tem uns 20, 20, 30 vídeos, que eu vou calentar pelo notebook, tá, então todo o básico que tem ali, então, é só assinar o primeiro básico definitivo, que você, vai valer a pena, além de business, tem um grupo que te disponibiliza, tá, assina ai, é 40 reais por mês, é mixaria, para quem é tec, com uma máquina, dessa, eu cobre 300, já pago praticamente um mês inteiro, um ano inteiro, tá, se eu ajudar de alguma forma, o grupo também, então, não custa nada, assinar, se você gosta do meu trabalho, se você é tec, ok, então é isso ai, vamos pro vídeo, gente, então vem comigo ai, vambora, gente, falei muito né, vamos pro que interessa ali, como vocês gostam né, de tentativa de reparo né, S145, como eu falei né, 458 geração, tá, não liga nada, esse é o consumo dessa máquina que eu acho que bota a fonte, tá, tá errado, não é esse consumo, tá, botou a fonte ó, vou tirar a fonte ó, despertar aqui agora ó ó, abre 0.4, não faz nada, não acende nenhum LED aqui ó, tem nenhum LED aceso, tá, era pra ter um LED de carregamento, com isso também não vai ligar né, então, tá mortinha, vamos abrir ela, ver se vocês conseguem reparar ela, eu não gosto desse tipo de defeito, tá, essa máquina aqui, esse tipo de consumo, tá, preferir que ela tivesse feito consumo nenhum, então, isso ai, o risco de ter algo bem grave aqui dentro, então vamos, ou não né, mas é, eu sou pessimista, vamos abrir e vamos ver o que tá acontecendo, então gente, tem, o que acontece aqui, essa aqui é a bobina de 5, ó, abriu o esquema, tá, de 5 tá ok, vou mostrar pra vocês ó, 5V não tem curto, aqui ó, tá, e a bobina de 3V tem curto, aqui ó, isso aqui é o, pra mim é um dos maiores pesadelos do Tec, tá, porque existe grande chance, desse cara tá queimado, tá, 3V vai pra ele, vai pra outros lugares também vai, tá, alguns casos é alimentado, o buchaiô é alimentado pela bobina também, tá, pela bobina, vai ser pela 3V LP, pelo VRG3, tá, vai ser pela subfonte de baixa amperagem aqui que ele gera também, aí vai ser alimentado pela bobina, tá, aqui de atenção padrão de 3V, atenção, com amperagem de base elevada, tá, então vamos ver, então, o que que eu vou fazer agora, tirar, arrancar o disparador fora, vou pegar 1,5V, mais ou menos, e ver com o termo visor que vai esquentar, rezar muito pra não ser esse cara aqui, sendo que a maioria das vezes é esse cara aqui, se for esse cara aqui, dá pra resolver, que é esse, não calmo, chaiô, tá, e pode ser, podia ser um capacitorzinho como esse aqui também ó, por exemplo, vai que dá uma sorte né, um capacitor desse rachou, a gente tá fazendo isso também, existe essa possibilidade, tá, é mais difícil o erro, mas existe, então vamos arrancar o dissipador, e vamos jogar a tensão, e já volto já, tem que preparar aqui a, 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 botar, botar os cabos na simétrica, de abrir a tensão, se jogar 19V aqui, aí de 3V, pega a placa e pode, pode, é, fazer outra coisa com ela, tá, menos, ela vai ser pra qualquer outra coisa, menos, pra, pra ser, pra funcionar no notebook, né, porque se jogar 19V, aí de 3V, você queima a placa, né, você tá, pra, ele tá triplicando, mas o 3V, tá, não, tá, muito mais de triplicar, tá, quem triplicando, sei lá como é que fala isso, entendeu, você tá jogando, 5 vezes mais, pelo menos, a tensão, onde, deveria ser, né, 3V, né, então, beleza, vou achar aqui, abaixar a tensão na fonte assimétrica, jogar 1,5V, que tá bom, ou 2V no máximo, e ver quem vai se acusar aqui, então gente, essa foi a foto que eu tirei do processador, ó, vocês podem ver claramente, aqui no pintarrovisor, que, ali, ali, ó, ponto vermelho ali, ó, amarelo, vermelho, é o PCH, ó, você vê pela grade, tá vendo aqui, a grade em volta, que tem preta, então, você vê ali no PCH, que seria esse cara aqui, ó, já era, tá, a pior coisa que tem no técnico, é quando a linha da Blumine 3V tá em curto, tá, porque geralmente, é a porra do PCH com defeito, ó, ok, queimado, ó, joguei um álcool aqui, vamos ver se vai evaporar, ó, já tá evaporando, ó, 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 tá vendo, já era, tá vendo, o PCH é Game Over, tá, infelizmente, é isso, ó, vamos botar mais uma vez, quem não viu direitinho, ó, vamos lá, ó, aqui ó, 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 o PCH vai, agora vai evaporar, ó, viu, então, Game Over, infelizmente, não tem que fazer, esse vídeo foi mais eu falando da vida, reclamando, né, das coisas da vida, do que reparar uma máquina, né, às vezes acontece isso, às vezes eu falo pouco, reparo mais, às vezes eu falo muito e reparo pouco, né, mas não porque eu não quero reparar, é porque tá queimado, eu não tenho que fazer, esse processador é o pior do mundo, esse tipo de processador, esse tipo de circuito, não faz proteção, qualquer coisa queima, entendeu, é, é, é uma bosta, né, então é isso aí, deixa eu fechar aqui e finalizar o vídeo pra vocês. Então, gente, eu não vou botar no TPA, não vai tremer um pouquinho, tá, pra finalizar o vídeo pra vocês. Não tem muito o que dizer, é, que infelizmente, não tem jeito, reparam, o processador tá queimado e bola pra frente, não troca, não vai, essa, essa de novo, tem dois, tem dois, dois observações, primeiro que o processador é caro, esse processador aí deve ser uns, quase mil reais, tá, ou mais, segunda observação, de novo, tem a cola embaixo do processador que não sai, é uma resina que botam, tá, que botam, é, ela é meio, já mostrei em alguns vídeos, se você tentar arrancar esse processador, lá na, na, máquina de rebalho, ali na estação de rebalho, é, vai arrancar o pé de junto, tá, aquele colo em vários espaços do processador, é impossível se arrancar essa resina, lá na máquina de rebalho, ok, então, até o que eu conheço é impossível, tá, então, não tem que fazer, é outra placa, ou então, caixão em velha preta, ok, então, é isso, falei pra caramba nesse vídeo, e, não, não deu certo, reparo, e, é, vamos lá pra frente, tá bom, inscreve no canal, deixa o like aqui, se você quiser mandar a máquina pra gente, link que tá inscrição no vídeo aí, ok, e crie mesmo no canal, se for possível, então, até isso, até o próximo vídeo, fui, até mais, e tchau, e melhores pra mim, né, se Deus quiser, eu vou ficar bem.